Hadouken e Hadou Shoryu colidem. O imenso choque arranca o Cybership da testa de rio. Os dois vão à procura de Mison que está com Gael e Chun-Wi. Porém, a estranha força da cabeça de águia lança o americano e a moça para fora. De repente, a fortaleza se desfaz explodindo na frente de Gael. A Batalha Final Versão Brasileira Master Sound Droga! O que está acontecendo? Droga! O que está acontecendo? Onde estamos? Vemos esse mesmo cenário de trevas na caverna da Índia. Isso é verdade. Está parecendo com aquela caverna. Quer dizer que estamos com aquela visão novamente? Mison! Vocês não estão vendo nada demais. Digamos que estamos na origem da nossa força. O que? Esse lugar é o verdadeiro espaço. O meu Psych Power e a energia Hadou de vocês originam-se dessa fonte. E de onde você tirou essa ideia absurda? Não importa se vocês aceitam ou não essa ideia. A verdade é que os poderes se manifestam através desse espaço. Contatei-me com esse espaço. E conforme a história da humanidade, algumas pessoas adquiriram o poder infinito. Hoje são venerados como sábios e santos de várias épocas. Eu só quero saber o que tudo isso tem a ver com a gente. Vocês estão aqui porque foram escolhidos. Nós escolhidos? E quem foi que nos escolheu? Foi o meu parceiro. É aquela cabeça de águia. Como vocês são inteligentes. Foram escolhidos por ele por manifestarem a energia Hadou. Neo Karen, cheio de conversinha fiada. Isso não interessa. Diga logo, onde estão Gaio e Sun Li? Os convidados são aqueles que foram escolhidos. Eles não podem permanecer aqui. Miserável. Usando a cabeça de águia, qual é o seu plano? Vou explicar o meu verdadeiro plano. Eu, da organização Chagaloo, quero destruir e matar todos os homens da terra que fazem experiências e destroem a natureza. Eu vou governar e proteger este planeta. Liu, Ken, juntem-se a mim. Pertençam a Chagaloo e vamos todos proteger a terra. Ei, brincando! Pertencer à organização terrorista? Isso jamais, jamais! Já esperava por essa resposta. Já posso imaginar a nova era que será governada por mim. Não vou deixar que ninguém me atrapalhe. Vocês não querem se unir a mim, portanto terão que morrer. Então, acha que é fácil nos destruir? Vamos, Ken! Viu! Viu? Viu? Viu... Oh! Viu, quem vem? Tô deixando de pegar! Ken! Toma o Nifra! Cuidado! Sem vergonha. E está pensando que pode desafiar o meu truque? Então tem que me derrubar. Vamos! Vamos! Ryu! 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 Levante-se! Impossível. Ryu não pode mais se mover. Mesmo explodindo de ódio. Radu não vai me destruir. O meu poder vai ser escolhido. Ryu! Coragem! Acorda! Ryu! Não! Voa! Eu acho estranho. Aparece-se. Mas senhor... Recebemos ordens de cima somente para ficarmos em alerta. Ficar em alerta? Eu pedi ao exército para aterrissarmos o mais rápido possível. Sinto muito, mas enquanto não recebermos segunda ordem, não podemos fazer nada. Por favor, Sr. Barlock, peça de novo ao exército. Deve ter alguma coisa acontecendo naquela ilha. O que está acontecendo naquela ilha? Tenho que resolver logo esse caso com a jovem. Senão, Ribu e Ken podem morrer. Minha querida, não posso mais perder tempo com você. Desculpe, mas não tenho mais tempo. Minha querida, não posso mais perder tempo. Minha querida, não posso mais perder tempo. O que é isso? O que é isso? O que ele está pretendendo fazer? Quem? Tome cuidado! Sai com o que é isso! Que energia, cara! Ajoelhe-se diante de ninguém e jure obedecer ao verdadeiro governador! Eu não vou fazer isso! Seu tolo prefere a morte! O que? Seu tolo prefere o que é isso! Seu tolo prefere o que é isso! Seu tolo prefere o que é isso! Não tente resistir, rio! Venha comigo massacrar todos os homens e construir um mundo novo! Torne-se um discípulo do salvador da terra! Você, o salvador, usando seus métodos sujos para atingir seus objetivos não passa de um simples ditador! Seu tolo prefere o que é isso!